Fala, meus amores! Olha só esse vídeo que o pessoal gosta, que é a nossa carteira pública aqui do Riqueza em Dias. Investi aí na minha carteira pública do Riqueza em Dias aproximadamente R$ 2.954.000. Ritmo, é ritmo de festa. Quem começa a investir com a tochinha, vai ter futuro, vai começar com um pouquinho, vai andando, vai andando e vai ver dinheiro. E nesse mês de abril eu investi, eu comprei aproximadamente R$ 237.414. Coisa boa, né menino de ouro? Muito bom! Dá uma sobrada em dinheirinho ali aqui e nós vamos lá investir pro futuro, lógico, a gente tem lazer, tem tudo, né Católica? Mas tem que investir e a gente faz aqui com vocês, meu amor, pra vocês entenderem o mecanismo, tá? E detalhe, nós também trazemos aqui as nossas compras, então fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre as compras. O que será que eu comprei e vendi nesse mês de abril? Eu comprei ações, comprei fundos imobiliários, inclusive fundo imobiliário lá fora, vendi Bitcoin e coloquei uma nova criptomoeda na carteira. Eita! Quer saber qual é? Fica até o final do vídeo que nós vamos contar pra você. E agora, meu amor, a gente vai mostrar um pouquinho de como que tá a minha carteira, a organização, super simples aqui. Mas antes de mais nada, Católica, já dá o like no vídeo pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos lá, olha só, aqui está a minha carteira 100% do patrimônio e o que eu vejo aqui? Diversificação por cores, tem que diversificar a carteira, o bom investidor sabe disso. Então olha só, eu vejo aqui, né? Por cores eu tenho aqui 41% do patrimônio, renda variável. Tenho aqui o azul, que é um fundo multimercado de ouro, proteção da carteira. Tenho aqui criptomoedas, né? O valor total e 12% do patrimônio. Também tenho renda fixa, que é importantíssimo, tenho 22% do patrimônio, reserva de emergência, olha lá. Tem que tá aí na renda fixa. E investimentos no exterior. Então a gente vê aqui de forma diversificada como que está a carteira. E o que a gente vai ver aqui embaixo? Vamos ver aqui a rentabilidade da minha carteira em relação ao Ibovespa, tá gente? E o CDI tá aqui embaixo, na linha de baixo escurinho. Essa aqui do meu Ibovespa e a minha carteira é essa mais de cima aqui. Na data de hoje, de hoje que a gente tá gravando, a rentabilidade está em 147,07 contra a CDI que tá 13,03% e o Ibovespa 57,89%. Então tem que acompanhar a rentabilidade, tem que organizar os seus investimentos. E gente, você que me pergunta muito, Carol, como é que eu faço? É de extremíssima importância. Eu coloco toda a minha carteira, meus investimentos no Gorila, é gratuito. Vamos deixar aqui no vídeo um link pra você colocar todos os seus investimentos, meu amor. E saber rentabilidade, investimentos, preço médio, aonde você precisa, né? Quando for fazer o rebalanceamento, hoje você vai, baixa o aplicativo do Gorila, gratuito, um telefone e faz isso. Então não espera mais. Tem que saber o que você tá fazendo com a sua carteira. Olha lá, aqui também, o que a gente pode ver? Muitas coisas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou abrir minha carteira pra vocês e vou mostrar o que eu tenho em renda variável, tá? Então você apertou aqui, você consegue ver, por exemplo, ações, fundos imobiliários que eu tenho. Então olha só, vamos ver um pouquinho aqui de fundos imobiliários, por exemplo. Lá na minha carteira tá tudo organizadinho o quanto eu tenho de porcentagem do ativo, qual é o fundo, a quantidade, né? Preço médio, que é algo que vocês me perguntam bastante. Olha só, tá tudo aqui organizado. Tá vendo? Facilita muito. E ações também consigo, se eu quiser aqui abrir, consigo ver criptomoedas, consigo ver, enfim, quais criptos, a quantidade, o preço. Tudo isso, meu amor, de qualquer ativo aqui que você clique na carteira, olha lá. Moedas, multimercado, investimentos exterior, né? Quais ações, quais são os ETFs, enfim, dá pra você ver tudo aqui de forma organizada. Agora vamos falar as compras do mês. É algo que o pessoal adora, o pessoal gosta, mas lembrando, não é recomendação de compra. Eu estudei muito bem os ativos que eu quero pra minha carteira e tem que estudar sim, tá bom, meu amor? Porque lembra, carteira é individual de acordo com o que você, os seus objetivos. Coloca aí na tela, menino de ouro, as minhas compras desse mês. Primeira ação que eu comprei é a Magazine Luiza, tá aí o código, comprei 600 ações, investi R$11.790. Segunda é a Engie, coloca na tela o código, comprei 200 ações, investi R$8.310. E eu falei pra vocês que eu ia falar qual é o fundo imobiliário que eu comprei em abril, tá aí. Olha lá, foi o FII de papel VRTA11. Quantidade 200, valor da cota é de R$114,12, investi R$22.825. E vamos falar também as compras internacionais, coloca na tela aí, Catochi, olha só. ETF de REITs, comprei o VNQ, comprei 60 cotas, o valor que eu investi foi de R$31.782,22. ETF das 700 maiores empresas da China, que é o MCHI, comprei 50, né, a quantidade tá aí, investi R$22.953. ETF de empresas de boas pagadoras de dividendos nos últimos 25 anos, código NOBL, comprei 25, tá aí na tela, o valor que eu investi R$12.131,64. E eu também coloquei um REIT na minha carteira, que é o American Tower Curp. Tá aí o código AMT, quantidade 10, investi R$13.664,55. Vamos mostrar um pouquinho aqui na tela, meu amor, pra vocês? Os investimentos do exterior também dá pra ver, né, a gente clicou aqui, né, nos eventos da carteira, vamos ver aqui investimentos do exterior e olha só, aparece aqui por ações, ETFs, REITs, olha lá, REIT, tá aqui, né, o que eu falei que eu comprei, pela Evin, tem tudo bonitinho, a quantidade, o valor atualizado, e os ETFs internacionais, olha só aqui que eu invisto, tem a porcentagem dos ativos, tem o valor, né, e a rentabilidade também do período. Se eu quiser ver ações internacionais, também consigo ver, tá aqui, a posição ativa, olha lá, né, Tesla, tá aqui, Facebook, Microsoft, consigo ver tudo direitinho pelo aplicativo. Mas também no mês eu falei que eu tinha investido numa nova criptomoeda e eu vendi também um pouco aí, vendi Bitcoin, tá bom, gente? Eu te comprei, qual será a moeda que eu comprei? Eu comprei Ethereum, ou Ethereum, enfim, do jeito que você quiser, meu amor. Vamos falar um pouquinho? Coloca aí na tela, por favor, menino de ouro. Olha só, eu vendi uma quantidade que está aí de Bitcoin, o valor da moeda estava em R$338.998,46, vendi R$34.238,84, respeitando aí, né, gente, para não pagar o imposto de renda, até R$35.000,00 para que eu não pagasse imposto de renda sobre o lucro da venda. E eu coloquei uma nova criptomoeda, que é Ethereum, código está na tela, ETH, comprei uma, valor total da compra R$13.900,00. Vamos mostrar também aqui na tela, dá para ver, a gente coloca aqui para vocês, abre aqui a carteira, a gente coloca aqui moedas e olha só, agora aparece uma nova moeda, olha lá, aparece a nossa posição. Vamos abrir aqui, tem Bitcoin, 95%, tem o valor, eu não vendi toda a posição e nem pretendo vender, e tem aqui 5% de uma nova moeda que eu investi, está aqui o valor atualizado e a rentabilidade do período. Está aqui, quer saber melhor, quer organizar? Tem que fazer a limpeza da casa, tem que fazer tudo direitinho. Mostrei aqui para você. Tem uma compra importantíssima aqui, que não deixa de ser mais importante, preste atenção, mas antes de mais nada, para ficar por dentro aqui do nosso canal, meu amor, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vem, vem para aprender, vem para começar, não desanime e investe. Eu também investi no mês de abril na minha reserva de emergência, que não é menos importante, tá gente? Então tem que pensar na reserva de emergência, eu fiz isso para me proteger de possíveis transtornos da pandemia. Coloca aí na tela o que eu fiz, onde eu investi a reserva de emergência. Investi no Tesouro Selic, a quantidade está aí, 4,67, investi um valor de 50 mil reais e 58,10 centavos. Caixa de oportunidade eu também comprei, por quê? Investi também ali para se eu quiser fazer compras, se eu achar viável, olha só onde eu coloquei. CDB do BS2, pós-fixado, a rentabilidade 103% do CDI, investi aí 50 mil reais. E se você ainda não sabe, meu amor, por que eu investi na criptomoeda Ethereum, a gente vai deixar um card aqui para você dar uma olhada, tem notícias importantes, é necessário, essencial estudar, está aqui o card e dá uma olhada. Certo, Catoche? Certo, Catoche. E você aí me conta, você investe em qual criptomoeda? Coloca aqui embaixo, qual criptomoeda você quer saber mais e qual criptomoeda você investe? Para que a gente traga aqui para vocês, o canal de vocês, tudo isso que a gente faz é para você. Correto, menino de ouro? Vamos investir, Brasil. Por hoje é só, começa, meu Deus do céu, não desanima. Voa, Brasil, vai voar muito ainda. Beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.